Ai, eu quero ver a parte de vocês ai. Livro. É. Oi, Enx contra Jess. Eu quero ver ai. Eu perdi para os dois. Terra de Ejão. É um topilão. Eu tenho 3 ainda. O cara ainda tem 3 bexiga. É muito roubado o cara daquele. Ih, já colocou no campo a bexiga Arleão. Caralho. Se eu fosse o Arnaldo Nunes eu ia botar umas 3 sequencia do meu Snipe no deck. Vai jogar a bexiga fora ai. Tô louco. Olha só caralho. Ira de. Uh. Mookie Mookie Arley. Agora eu me anime ai. Agora eu me anime ai. Mookie Mookie. 1. 1. 1. 2. Ai sim ai. Gostei do deck. 4. 3. 7. oi sim esse é o hotel que vocês vão bem aí ó é o Moki Moki consegui fazer um de 3.000 early olha o OTK cara quero ver mano quero ver não quero ver olha só ele bota o Moki Moki deixa eu ver ele tem a liga da nomenclatura uniforme será ordem de maga deixa eu ver cadê o OTK ai seu OTK vai atacar com o Moki Moki ai meu deus cara ai meu deus cara ai meu deus cara ai Arnaldo Lima porra cara esse seu OTK ele é meio foda informa cara quando o Moki Moki estiver no campo não não é por destruído cara tu tributar se o monstro não destruísse ele o loco outra bexiga ah também tem tu tributasse monstras que não destruísse ele ah é bom usar esse deck ai com tributos condenados porra velho tu vai lá e destrói o teu monstro ai ó fadinha ali dentro é e o é é é é é é Hummm, é interessante cara, porque assim ó, se tu atacar com o monstro e ele morrer, o Monkey Monkey, ele fica com 3.000, agora ele vai fazer o combo dele, nossa, aí sim, estragou a estratégia do, a estratégia ali ó, é, ferrou de vez ali, ixi, botou um monstro de 1.050 de ataque, ferrou, ah mas isso aí, ele é um, é um mostrevas porra, ah é claro, é um mostre mais forte. Ai ó, não ganhou, quase ganhou ainda. Ai se ele não tiver nada ali, gg, se tiver uma parede da disrupção ali, vai dar bom. É, não tem nada, gg, o Monkey Monkey ganhou. Ai sim, Arnaldo Lima, boa cara. E aí E aí E aí E aí E aí